Interessado nessa carabina bullpup da Kral? A Kral Puncher Brake Siren de calibre 5,5? Pois bem, assista esse review que eu vou falar tudo sobre ela. Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão e hoje trago para vocês mais um review, dessa vez, dessa belezinha aqui, uma bullpup recém-chegada no Brasil, é a Kral Puncher Brake Maxi Silent calibre 5,5 milímetros importada pela FXR. Agradeço o pessoal da FXR e da loja Mundo da Carabina por ter enviado essa peça para review grato pela confiança. Pois bem, essa aqui é uma carabina do tipo bullpup, ou seja, é uma carabina compacta que foi projetada para o tiro em pé sem apoio prioritariamente. É uma carabina bem curta, 73 centímetros de ponta a ponta, ela tem o peso médio de uma PCP 3,3 quilos. E é uma carabina muito ergonômica, muito confortável. Aqui está montada nela uma luneta Diana 4x16, que não faz parte do conjunto, claro. Mas vamos a uma análise visual dessa belezinha. Essa é uma carabina que tem uma coronha, lógico, diferenciada, bullpup, soleira de borracha maciça, mas com uma maciez legal para dar conforto, texturizada, que tem um desenho, uma curva legal para dar uma pegada muito boa na curva do ombro com a axila e para propiciar um tiro em pé sem apoio muito confortável. Ela tem essa almofada de bochecha que tem ajuste no sentido horizontal, a alavanca lateral, muito bonita, com um detalhe prateado, fosco. Ela tem esse botão que ajusta a potência da arma, então você pode ajustar a potência para mais ou para menos facilmente. Ela vem com dois magazines, multishot magazines no calibre 5,5 para 12 chumbos cada magazine. A coronha é um polímero de excelente qualidade, com uma textura muito boa para dar uma pegada legal na carabina sem que a mão escorregue. Ela tem um gatilho curvado, ajustável, muito bom. Tem uma textura aqui no grip que é ergonômico para encaixar os dedos. Ela tem uma telha pequena, mas parrudinha, que dá uma pegada excelente. É uma arma que para o tiro em pé sem apoio é muito equilibrada, muito estável. Ela vem com um reservatório de ar de 280cc e 200 bar. O cano dela tem um semi-sobrecano, que pega da metade para frente, com supressor integrado. Trilho, picatine para luneta. E embaixo ela tem aqui uma porquinha que dá para você colocar tanto um outro adaptador picatine, para você usar um bipé, uma luneta tática, ou mesmo um adaptador para você colocar um daqueles gripes frontais. Uma carabina muito agradável de atirar. Ela tem trava de segurança junto do ferrolho, fácil de acionar. É uma carabina muito gostosa. E ela tem um segredinho legal. Na frente da telha, você apertou esse botão, abre uma tampinha e o que tem aqui? Um dos dois magazines. Então você leva um magazine pronto para atirar e o outro, ele fica guardado junto com a arma. Muito legal isso aqui. Uma carabina de muito bom acabamento, oxidação muito boa. Você vê que é um nível superior de qualidade. A Kral é uma fabricante turca de carabina de pressão, concorrente da Hatsan. Pois bem, vamos agora a cronografagem dessa belezinha aqui. Logo em seguida, um teste de agrupamento. O alvo já está ali. Teremos depois teste de precisão de 50 a 105 metros. E voltamos para a conclusão. Pois bem, consultando meu caderno de tiros, vamos ver a cronografagem dessa belezinha aqui. Com chumbos Pro Max de 14,5 grain, 0,94 gramas. A velocidade média que eu consegui com ela na potência máxima, colocando um ajuste externo de potência no máximo, foi de excelentes 285 metros por segundo, bem na extremidade da faixa de precisão. Mesmo assim, o spread dela, gente, foi baixíssimo. Lembrando que essa carabina não tem válvula reguladora, ela tem ajuste externo de potência. Mesmo assim, 3,3 metros por segundo é um spread muito bom. Fazendo as contas, com chumbos Pro Max na boca do cano, ela oferece excelentes 38 joules. Gente, isso é uma potência muito boa para 5,5. Em termos de estampido, esse sobrecano com supressor faz muito bem o trabalho. Tendo como base que um bater de palmas forte é 65 decibéis, o disparo dela alcança 71 decibéis. Então, é uma carabina de PCP bastante silenciosa. Em termos de autonomia, de 200 a 100 bar, consegui com ela 50 disparos. Uma autonomia muito boa, desses 50, 40 disparos bons. Então, é uma autonomia excelente. Vamos ver agora como que ela se saiu no teste de precisão, que já está ali pronto. Vamos pegar o alvo. O teste de precisão, eu faço a 25 metros, com a carabina apoiada. Utilizei uma luneta Diana 4x16-44. Segundo plano focal, ajuste para láxi frontal. E está aqui o resultado. Olha, aqui foram 12 disparos. Um carregador inteiro. Um agrupamento excelente. Temos um flyer aqui. Mas o agrupamento dela foi muito top. Muito bom mesmo. Em 12 disparos. Olha, é a precisão para tirar o chapéu. Uma carabina muito boa. Lembrando que eu atirei apoiado. Ela é uma bullpup. E a bullpup, para atirar apoiado, ela não é tão estável. Então, se ela... Eu usei o sandbag. Mas se eu utilizasse um apoio mecânico, eu conseguiria um resultado melhor ainda. Mas ela passou muito bem no teste de precisão. Há 25 metros. Vamos agora. Latas e plincão a 50, 75, 100 metros. E o pyrotarget de 1 polegada a 105 metros. Acompanhem. 8. 9. 9. 9. 10. 8. 10. 11. 11. 12. 11. 13. 14. 14. 12. Se inscreva no canal 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 E até mais Se inscreva no canal